Na salva de concreto com o outro Respeito com o fim Chequeré, wonder, bravo, salt E a raça, e a sete creme Um tanque de guerra é que peraça a selva Glorifera, capanhotos Vem cercando a facé e o percurso Abafou a atmosfera Essa, essa flag infesta Essa, essa Viva desde testa Desta, união pesada é bastante E dominante, ataque de rolê E nós vamos seguir a diante É de noo, é de sai Come, come, rock to rain Make a attention, front to worry Uri gay, wake up, bite the spine Wake up, black double Na casa, click, break out Front A, front B e front off, inicia Jump right now, choice, não responde, cíndia URJ, reds, home, road streets URJ, reds, let's run, rock to green Sem relatividade, quem dá teste, bola e flecha Ataque verbal, rap nacional Não pode, tempo, fecha Não pode, não sumir com sua ideia Ressuscitar o ideal do sol, essa é a meta E os presentes fiéis De uma cultura Além dos testes Vai dar mais força na luta A rima é morfina, a antigo rap é a cura Quando compressões Gia, 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 Gia Ataque Gafanho, doutor, destruição Sou do dragão Na salva de concreto, pão outro Respeque-me Chequeré, o underground Sabe G-I-I-G-U-I E a C-E-T-B-L-E Ataque Gafanho, doutor, destruição Sou do dragão Na salva de concreto, pão outro Respeque-me G-I-I-G-U-I GIA AND-SEPES Ressuscitou 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 Gai Raquel Ressuscitou Ressuscitou